VALIDOSA 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 Vem comigo e sente a pressão Loucura demais Loucura de som É muita vibração O DJ começa a tocar E a pista lotar Com a charmosa É VALIDOSA Solta, solta, solta esse som Sonho doce pra sabulhar Solta, solta, solta esse som VALIDOSA Solta, solta, solta esse som E a noite vai começar Solta, solta esse som VALIDOSA Vem que a festa vai começar O show vai detonar Pode vir É VALIDOSA Sente a pancada tá no ar Mas você vai lançar Vem sentir É VALIDOSA 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 É VALIDOSA É VALIDOSA É VALIDOSA É VALIDOSA 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 Vem que a festa vai começar O show vai detonar Pode vir É VALIDOSA Sente a pancada tá no ar Mas você vai lançar Vem sentir É VALIDOSA 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 Vai e toca